Detox Produções, o número 1 da NET Raides Novos Mundos é o nome do novo álbum do Yannick Afromane Que neste exato momento está autografado aqui na Praça da Independência Portanto fique ligado no canal número 1 da NET Vem comigo É verdade que todos os angolanos não têm juízo Alguns Alguns têm e alguns não têm, é vice-versa Sim, todos não têm juízo Porque todo ser humano tem uma falha Todo ser humano tem uma falha Então é nessa falha que ele foi apontar o não ter juízo de todo mundo Eu acho que não Você às vezes tem uma concentração E tipo não errando, as pessoas acham que você tem juízo Mas depois você fazendo um erro As pessoas já vejam que você não tem juízo Então ninguém mesmo tem juízo Como o Yannick disse, são poucos E se tem são poucos realmente Realmente a sua maioria não tem mesmo Uns só criticam, mas não fazem Então esse disco do Yannick é mais um exemplo Para isso as mentes vazias Para poderem entender a realidade São poucos músicos que fazem isso no país Estamos aqui para dar uma força no artista O grande artista Desde 1995 até hoje Continuamos a trabalhar com o mesmo artista E estamos ali Como é com o Papa Swagger É mesmo tudo lento Papa Swagger É verdade que todos os angolanos não têm juízo Eu não consigo dizer que sim Não consigo dizer que não Os angolanos têm muito juízo Os angolanos pensam muito E sempre que os angolanos pensam Pensam na prosperidade E pensam naquilo que é o certo Por mais que aconteçam algumas coisas Que nos parecem que não Mas no fim do dia acaba sendo sim Temos mesmo muito juízo E quando toca-se produções Não tem como raiz Você tem juízo, cara A conhecida pequena agora Tens mesmo grande É o juízo Hoje num canal desse Com tanta audiência E ainda me perguntam Se os angolanos têm juízo Isso é envergonhoso, mano Prometemos bem Criticamos bem Fazer o que por nada Deus já nos fez Mas muitos ainda se fazem Do jeito que falam Não é do jeito que agem Da corrupção Todos os dias reclamamos Mas quando somos promovidos Postular também roubamos Aqui poucos pensam no bem comum Vamos cantar uma ou duas músicas Do Yannick DJ Wataran Aqui ninguém tem juízo Vou treinar, mano Chegaram os afro-menes Isso vai pegar fogo Vai Pegar fogo Comeram, batem palma Os homens fazem barulho É, até descompassar Todas as músicas dele De alguma forma Muda não só a minha Mas no conto geral Da sociedade Muda sim Porque ele quando foca Foca dos músicos Foca dos bandidos Das bandidas Da polícia Foca das médicas De todos os aspectos Então não tem como não mudar De alguma forma Não que ele me diz Que isso é que para Mas Ouvindo aquilo E me lamendo um pouco o lábio O cara é otimista Como é que se lembra os lábios? É um preto rosa Bitox Produções O blog das novidades O número um da net Os blogs das novidades O blog das novidades O número um da net Ou melhor dizer De todas as novidades em primeira mão O blog que tem a ver Está a levar quatro ovos e sete chouriços O blog das novidades O blog das novidades O blog das novidades Bateu Nossa inspiração Das novidades Vindo das nossas costelas Outras novidades Socolão bala Este É o original Detox Produções O número um Da net Reis